Fala senhores desse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal. Hoje eu quero trazer um vídeo que vai, pode ser bobo, tá? Mas eu achei que eu não encontraria nessa altura do campeonato tantas diferenças entre filtros primeira linha. E são diferenças até que muito relevantes. E é o que eu quero trazer e mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui tem um filtro que eu já venho utilizando há muito tempo. Que é o da Fran, que inclusive é a própria Fran, que fabrica originalmente para os motores AP, tá? Então eu tenho utilizado tanto o original quanto o da Fran, tenho utilizado bastante. E agora eu tenho uma novidade que é uma das primeiras vezes que eu vou estar utilizando no Gol Quadrado, né? Até porque esse modelo aqui, ó, de filtro é de Gol Quadrado, né? A gente vai falar sobre isso. Mas é a primeira vez que eu vou estar utilizando um filtro da Aman. E só dele chegar aqui pra mim, eu já consegui ver diversos, mas diversas diferenças pra um outro filtro primeira linha. Porque esses dois são considerados primeira linha. Até porque também, se você ainda não viu, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando diferentes filtros onde a gente abriu, mostrou o elemento filtrante, mostrou a diferença de original, filtro segunda linha, filtro primeira linha. E viu que você tem muita diferença. Se você ainda não viu esse vídeo, que eu acredito que vai fazer um... na sua cabeça, dá uma olhadinha aqui, ó, na descrição do vídeo. Porque eu acho que isso é muito importante. É lá eu só consegui pegar alguns filtros. Alguns pequenos, poucas marcas de filtros. A minha ideia é que, com o tempo, envolvendo, se eu consigo usar outros filtros, só por meio de a gente conseguir mais material, né, mais marcas pra gente fazer o mesmo teste. Enfim, esse teste, esse vídeo aqui, hoje, é outro. Eu quero mostrar a diferença de dois filtros primeira linha, que me chamou bastante atenção. Apesar dos dois, com certeza, funcionarem muito bem, ambos têm uma diferença absurda de um pra outro, certo? E, futuramente, um desses filtros a gente vai pegar pra abrir também e ver como é que ele é por dentro. Então, é o seguinte, senhores. Então, estamos aqui com o filtro FRAN e o filtro MAN, tá? Um modelo aqui, eu peguei que os dois são modelos idênticos, só de marcas diferentes. Serve pros mesmos carros, né? E isso é muito importante pra poder mostrar essas diferenças que eu falei aí no vídeo. Então, aqui é o PH2870B, muito utilizado no motor AP. E eu tenho esse aqui da MAN, que também serve pra Ford VW. Então, ele tem o código Ford, tem o código Volkswagen, tem o código Tecfile, tem o código Metal Leve, né? E o código dele é esse aqui, ó. É o W7195, que é o código da MAN Filter. Uma das primeiras coisas que eu já vi aqui, assim, você vai abrir, pra você que tem costume de sempre estar comprando filtro de óleo, Uma das primeiras coisas que eu fiquei, assim, tipo, cara, muito difícil de ver esse tipo de coisa, é o seguinte, ó, é você tirar o filtro FRAN, né? Ou que ele vem conforme os outros, ele vem assim, tá? Cor laranja, vem assim. E quando você compra um filtro MAN, ele vem bem diferente, né? O que seria bem diferente? Primeiro, ele vem preto, né? Mas essa aqui é a diferença maior, que eu achei, ó. Ela vem com um plástico aqui, ó, em cima, na boca. Que as outras, que é muito difícil de você ver, uma outra marca que venha com esse plástico aqui, ó, protegendo o produto, tá? Essa foi uma das primeiras diferenças que a gente já vê no filtro. A gente vê outras diferenças também, ó, é quesito acabamento, tá? Esse filtro FRAN aqui, ó, você vê o seguinte, ó. Vou aproximar aqui, ó, você vê que tem, ó, olha aqui, ó. Tem um silicone, ó, nesse filtro FRAN, que ele faz uma, ele cola uma determinada chapa, enfim. Mas ele utilizou um siliconezinho e tinha silicone vindo pra cá. Então, ficou sobrando. No quesito acabamento, o FRAN acabou dando uma pecada. Já quando você pega o MAN, você vê que o acabamento é muito mais sutil. É muito mais acabado do que o próprio FRAN aqui que eu tô fazendo. Demonstração aqui de filtros, tá? Um outro ponto também, que aqui já foi o MAN do Patrick que chegou a ver, ó. Vou colocar assim que acho que vai dar pra ver, ó. Olha aqui a parte da rosca. Tá vendo que aqui parece ter menos fio de rosca e aqui parece ter mais fio de rosca? Pois é, aqui você tem ela um pouco mais reforçada, né? Que é o outro ponto também que você acaba vendo vantagem no MAN. Outro ponto também que vocês já estão vendo aí, já tem um tempo, é a questão da entrada de óleo aqui, ó. Você vê que aqui ele tem um furo pequeno, é um furo tamanho padrão, da maioria dos filtros. E o MAN, ele tem uma entrada aí muito maior, né? Tem uma vazão, né? Muito maior de entrada. Pra você que não conhece, a entrada de óleo é feita pelas laterais e a saída de óleo é feita pelo meio. Então, ele é a entrada lateral, é filtrado aqui dentro e sai pelo meio. Então, tem uma diferença também bem bacana aí também pro filtro MAN. A outra diferença maior é esse filtro aqui, ó. Esse filtro não. Essa válvula aqui, ó, de retenção, que no caso do filtro do AP com esse modelo, ele tem dois, tá? No caso desse modelo aqui em questão que eu vou mostrar pra vocês, ó, que eu peguei um outro aqui, ó. Esse aqui é mais aplicado em Ford, mas você também encontra pra modelos AP que só tem essa válvula de retenção lá embaixo, é que ela não tem aqui em cima, ó. Você vê que você consegue ver o filtro todo e ele tem a válvula de retenção lá embaixo. Aquela válvula lá, ela serve exclusivamente que quando você atinge uma pressão muito grande dentro do filtro, pra que você tenha vazão pro motor, ele deixa escapar nessa válvula. Então, essa válvula, ela acaba abrindo, por isso que ela tem uma mola lá embaixo e deixa dar essa passagem sem ser filtrado pra alimentar o motor, tá? No caso do AP, dos filtros ideais pra AP, ele tem duas válvulas. Ele tem essa válvula logo aqui em cima e tem a válvula logo ali embaixo. Isso nos dois filtros, tá? Então, essa válvula de cima, ela é única e específica pra ela segurar o óleo dentro do filtro, tá? Essa válvula de retenção. O que a gente viu aqui de diferença nas válvulas de retenção é que essa aqui, ó, ela não é borracha. Ela é metal no filtro humano. É de metal. Então, a qualidade maior. Nesse filtro aqui é borracha. E eles usam borracha em vários filtros aí, né? Da maioria. De segunda linha, primeira linha, enfim. E até algumas informações aqui também nos filtros também que são relevantes, né? Tipo, o FRAN, ele não vem. Mas isso aqui, isso que eu tô falando pra vocês, né? Essa última parte, eu acho um pouco irrelevante. Mas acho também legal da marca. Você vê que o filtro FRAN, ele não tem nenhuma informação, né? De aplicação, ele tem aqui pra te ajudar aqui qual o sentido que você tem que apertar e tal, né? Coisas que você já não vê no MAN, né? Mas ele tem aqui, né? Algumas informações que você não deve fazer com o filtro, né? Como amassar, não instalar ele com ferramenta, né? Ver o manual do veículo, não jogar ele fora no lixo comum, encher o filtro de óleo. Ah, não. Apesar que ele tem um sentido sim, ó. Ele tem os dois sentidos aqui. E o quanto que você tem que apertar. Ver se vai tá no nível entre o mínimo e o máximo. Ele vai falando aqui. Ligar o carro. Ver se vai ter algum vazamento. Enfim. Ele fala algumas recomendações aqui em questão de imagens, né? Que eu acho bem satisfatório. Então, assim. Vídeo bobo. Mas é nesse quesito de mostrar que... Filtros primeira linha pode ter muita diferença aí. E a gente não sabe, né? Que a gente pode encontrar até filtros de primeira linha muito parecidos com de segunda linha. Mas o elemento filtrante nem tanto. Então é mais é... Pra identificar, mostrar esse vídeo aí pra vocês aí da diferença de um filtro MAN pra um filtro FRAN. Tá? Vídeo simples. Mas eu acredito que se tem uma diferença absurda aí. Show de bola? Então é isso, rapaziada. Só mesmo pra mostrar pra vocês. Eu achei muito interessante essa diferença. Né? Eu... Sinceramente eu achei que não ia encontrar alguma coisa do tipo. Eu acharia que ia ser padrão e tal. Aí você até parar pra pensar por que que, sei lá, de repente a MAN não foi a marca escolhida pra ser a fornecedora na época da... Pra Volkswagen e tal. Não sei por que que eles escolheram a FRAN. De repente preço, a qualidade era satisfatória. Enfim, funcionou bem. Mas a gente encontra hoje a diferença de filtro. Se você ama cuidar do seu motor, ama cuidar do seu carro, obviamente que você vai fazer que nem eu. Vai usar filtros de boa qualidade. Então tá aí o vídeo aí pra mostrar pra vocês. Beleza? Qualquer dúvida, se eu souber responder pra vocês, deixa aí no comentário. Ou se vocês já tiveram alguma experiência com outros filtros, filtros melhores, né? Deixa aí também nos comentários também. Porque ajuda a gente a juntar mais informações e ajuda outras pessoas também. Show? É isso. Valeu, tamo junto. E aquele abraço.